Música Bateado no romance de Laura Esquivel, um filme premiado internacionalmente do grande diretor Alfonso Aralto. Como Água para Chocolate. Música Um retrato sexual do amor na virada do século, com Marco Leonardi, de Cinema Paradiso. Tão puro como Água para Chocolate, a vida era só harmonia. Música Até que desejos proibidos incendiaram as paixões de uma família e o amor de uma jovem esbarrou no egoísmo de sua mãe. Música Uma história de amor mágica e suave, que consome o coração de quem prova do seu sabor. Música Como Água para Chocolate. Um filme apaixonado sobre amor e traição. Música Imagens poéticas de um tempo e um lugar. Música Você vai ver Chorar Se apaixonar Como Água para Chocolate Música